olá meus amigos bem vindo ao nosso canal é o ron do mega anúncio com mais um anúncio para vocês pessoal e lembrando todos esses anúncios são da OLX a gente não tem veículos para vender a gente não conhece o proprietário dos veículos então pessoal é vamos lá né e tá aí é o Dust OROC 2019-2020 né é 16 válvulas né vendendo a mic automático para o válvulas 191 mil 90.180 é o 2.0 16 válvulas né ano 2019-2020 deixa eu ver o número pessoal não tem telefone para contá-lo não deixaram né aí tá aí tá com 54 mil rodados 282 no final da placa 6 completão é o município Porto Velho é bairro Lagoa é pois é pessoal em Rondônia né e aí tá aí como vocês podem ver né pessoal essa verdadeira máquina aí Fabrini dupla né é muito bonito carrinho né e não esquece pessoal quando for comprar qualquer tipo de veículo é sempre levar o mecânico né e aí é o hb20 aqui ó é o hb20 prêmio né é 100 mil abaixo da rota da tabela FIP e tá aí procedendo 39.996 o carro tudo top pessoal banco de couro né é apenas com detalhe no detalhe da foto né não tem número para contato também pessoal não deixaram para contato e meus amigos é tá com 779.658 de rodada em 2013 motor 1.6 flex e final da placa 7 localizado em município Porto Velho né no centro de Rondônia e aí meus amigos gostar aí o carro na comprada como vocês podem ver né o carro completão tá com esse detalhe aqui né que ó e na frente também né são dois detalhes que ele está o carro é bonitão pessoal e vamos para mais um anúncio aí né é tá aqui ó chegou mais pin ela tem né é 2013 é automático novinha, 963.000 km ao rodado, ela tá com o valor da 48.900. E aí pessoal, SPIN em cinco lugares né, conservada, baixa quilometragem pessoal, não deixou o número para contato também né, tem uma cheirada na SPIN, ponto 8, 8 lágrimas, ano 2013, flex né, câmbio automático, direção hidráulica, na cor cinza, na placa 7 Então esses aí, tá bem conservadinho, como vocês podem ver, e pessoal, como eu sempre falo né, na hora de comprar, é, leva o mecânico pessoal, se não leva o mecânico, quando é no carro, teste o carro também, mas só compra qualquer tipo de veículo, acompanhando ali o mecânico né, porque ele vai dar o lado dele né E tá aí pessoal, essa lenta de carro aí, como vocês estão vendo aí ó, cor branca, com a fama que tem família grande né, tá uma oportunidade pessoal, e vamos para mais um anúncio aqui, o valor 48.900 né, lembrando a vocês, é só arranjei aqui também, é um arranje limite né pessoal, 2014, na cor branca, o valor 138.000 né, e aí meus amigos, é, vende-se arranje limite, documento em dia, central multimídia, tela 17, e esse pneu que houve na exceção de pressão dos pneus, carros, tá com 126.000 com o outro rodado, e aí pessoal, é, câmbio automático da interação hidráulica, é, cor branca né, final da placa 7 né, localizada em, município Porto Velho né, é, Apônia, no, em Rondônia, na cidade de Rondônia, e, muito bonito né, meu amigo, ó, carro muito bonito, arro espaçoso né, confortável, bancos em cor né, ó, não é, top mesmo ó, ó, que painel pessoal, central multimídia, curta e venda mais ó, ó, isso, como eu falo pra vocês né, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o velho like né, pra gente botar uma partida desse vídeo, ok, vamo lá, pra mais um anúncio aí, lembrando pessoal, o valor dela é 138.000 né, vamos sair daqui, passar a vida 2015 né, é, 1.6 cross, 16 válvulas de duas portas, o valor dela é 77.900, é, 16 válvulas, deixa eu olhar aqui, 1.6, ano 2015, pessoal, não, deixaram o número pra contato, é, motor 1.6, 16 válvulas, tá com 80.000 quilômetros rodado, ano 2015, é, álcool e gasolina, na front da placa 3, 1.6, município, porto velho, bairro sobre o Chobre, é, no estado de Rondônia, pois é meus amigos, tá aí o segmento de máquina, como vocês podem ver né, tá vendo, quase cabelo dupla, lá embaixo, depois, lá atrás, e pessoal, tá muito bonita né, tá vendo, o carro tá pronto pra viajar, e pessoal, milhão, vinha, vocês podem ver, o Itaip falou, 77.900 né, não pega mais anúncio aqui, e aí é um S10, né, automática traçada, não dizem, né, um 2.013, ó, com o branco, né, aí, o valor é 120.000 né, é, o valor revisado, em dias, não está, não está financiado, né, certo, sim, não culpou pra passar, né, o Chobre S10, PLTZ 2.18, TDI 4x4, está diesel, né, o valor é da 2013, tá com 170nm, contra rodada, é, combustível diesel, né, automática, na cor branca, Vou dar a placa 4 Equalizado em Porto Velho, bairro Baratel No estado de Rondônia Mas olha meus amigos, funciona o PS10 aí, como vocês podem ver, né? Olha o top aí, ó Eu vou falar pra vocês 120 mil engraçadas, né? Não esquece pra vocês ganham ver nosso canal, deixa seu like, né? Vamos embora pra mais anúncios Vamos lá 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 E aí pessoal, tá aí, município de Porto Velho, bairro Lagoa, né, estado de Rondônia. Nossa, excelente máquina aqui que vocês estão vendo. E aí, tá aí pessoal, né, carro top aí. Carro na cor vermelha, tá pronto aí pessoal. Não esquece de deixar o nosso canal e deixar o like, né. Que é o top mesmo para a multimídia, né. Não tá aí, né, pode ter 6.610, ou 2020, 2021, né, montou 1.5. E é isso aí, o carro mais próximo, né. E aí, tá aí pessoal, espalha o faro, né. É, 2015, 27 mil, né. Não tem muito que mostrar não, só uma foto. Pera aí, gente. E aí, tá aí, eu troco, pô, muito carro. E aí, eu vou ver que é esse carro aqui. Play de Files, né. Comigo aqui, né. Pois é pessoal, então, vamos comprar mais uma nossa aí, né. Comprar aqui tudo o carro. E aí, pessoal. Comprar aqui tudo o carro. E aí, ó. E aí, ó. Depois aqui, ó. Tá dentro do carro, né. Um carro top, né, enfim, ah, quis. E aqui tudo isso aí. Comprar aqui tudo. Comprar aqui tudo o carro. Aqui tudo. Comprar aqui tudo o carrozinho. E aí, essa gira. Pois é, mais ou menos, tá aí ó, painelzônico aí, como vocês podem ver. E aí, pessoal, nesse céu que tem aí, vocês podem ver 2010. Ué, pessoal, saiu o que eu interessa aí, ó, 21.500, ano 2010, né? Tá aí, pessoal, esse é o que eu, né? E aí, eu falo pra vocês, né? 21.500, né, 2010. E aí, ó, só pegar e rodar, né? Banco de couro, vidro elétrico. Tá aí, não tô saindo do manual da pessoa, já. E aí, ó, só pegar e rodar, né? E aí, ó, só pegar e rodar, né? Viu.